Paulista, Parque Trianon aqui, ali o MASP meio apagado, o governo tem que economizar energia, a prefeitura tem que economizar energia, a iluminação da cidade, ali são 3 e 17, 25 graus, na selva de pedra, vamos lá, o MASP, feirinha do MASP, que amanhã é domingo, hoje já é domingo, o CT de bike, 13 e 18, Vianon, a torre lá embaixo, isso aí, registrado, né, meio devagar, o horário também não é aquilo, vim tarde para cá, saí do berço e vim para cá, fica registrado, vou fechar aqui, vou fechar aqui com essa cena para vocês, beijo, até a próxima.